Pô, eu tô só com uma bermuda, mas não parece que tá uma bermuda. Minha bermuda, cara. Hoje vai, hein? Hoje vai, hein? Hoje vai, hein? Ah, mas ela é alta, né? É meio inclinada, né? Assim. Assim, mano. Assim que é? Assim. Não, 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 não. Eu tô toda destruída. Eu tô toda destruída, tô toda quebrada. Se tu botar essas rodinhas de skate em mim, eu vou te derrubar na certa. Não acerta que tu vai cair. Então nem tente, nem tente. Eu vou passar aqui, até me botou no meio, mano. Não é Deus me avisando. Não é, não. Esse moleque é meio doentinho da cabeça, querendo dropar. Aqui não, meu jovem. Eu já tô aqui no sol, aqui, queimando. Toda rachada que ainda vem com essas rodinhas de skate. Aqui não, né? Ó, mano, não, 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 não. Eu vi, tu viu as rasgadas novas do Luan, do Nadia Russo? Ó, cara, ó. Pô, muito massa. Aquela do Luan, do ladinho. Ó, é bravo demais, mano. Pô, falando em rasgada, olha que eu aprendi, mano. Ó, mano, essa ideia do Luan, a rasgada do Luan, rapaz. Back to back. 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 Cosa. Back. Back to back. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas isso aqui não tem medo Sim, sim, eu vou me incomodar Eu vou acercar, eu vou acercar Vai lá então Mas aí quando eu mandar, mano Que eu me segura Me segura Fica atrás de muito tempo Vai lá Oh, eu estou só com uma bermuda Eu não quero estar uma bermuda É uma bermuda, vai lá Não, eu não estou dando nenhum, né, mano Vai lá, vai lá, vai lá Senta que eu vou te segurar, daí Oh, mas me segura, mano Vai lá Me segura Onde que é melhor para eu vir Para eu mandar Pode colocar ele vai, cara É bem de boa Oh, mano, oh Eu fico mais fofinho se tiver com um colchão, mano Colchão? É, não tenho colchão até a casa Não tenho, mano Vai, 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 vai Ah, velho 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 Já chegou a limite, velho Agora é só se acostumar sem camisa Falou, mano Falou, falou Salve Marotation Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar com seus amigos, rapaziada É, manda pra ele lá, mano Não esqueça de ativar o sininho, lembrando, rapaziada Natal tá aí, mano Quero desejar Feliz Natal a todos que estão assistindo agora E também, rapaziada Lembrando que o nosso cupom lá na CB Skate Shop tá valendo Dá do black Corre lá na CB Skate Shop e compra aquele skatão Aquela roupa Pra dar aquele rolê, mano E é isso Até o próximo vídeo, Marotei